Senhor presidente, parabéns a este plenário por ter aprovado a urgência e a leitura desse relatório que ele é simples, no seu tamanho curto e muito importante para a questão dos crimes praticados através da internet contra a mulher. Eu passo a leitura bem rápida do nosso relatório. O projeto de lei 46.14 de autoria da deputada Luiziane Lins, altera a lei 10.446 de 8 de maio de 2002 que dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exige repressão uniforme para fins do dispositivo do inciso I do artigo 144 da Constituição Federal de 1988 com o objetivo de incluir no rol de infrações penais a serem combatidas pela Polícia Federal a difusão do conteúdo misógino, ódio ou aversão às mulheres por meio da rede mundial de computadores. A autora, na sua justificativa, alega que a violência contra a mulher é rotina no Brasil, apontou dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública em relação a estupros e violência doméstica. Além desses, esses dois tipos de delitos, a autora sustenta que a rede mundial de computadores e internet tem contribuído para a propagação de conteúdos misóginos, ou seja, difundem o ódio e a violência contra as mulheres. Citando o caso da blogueira Lola Aronovich, a qual teve o seu blog clonado para a divulgação de mensagens preconceituosas. Defendeu ainda que os crimes cometidos pela internet, particularmente aqueles que se caracterizam como ofensivos às mulheres, podem ser melhor combatidos pela Polícia Federal, pois de repercussão interestadual ou internacional. É assim que a rede trabalha e que exigem repressão uniforme, enquadrando-se no que prescreve o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal. O projeto foi distribuído, e é importante que se diga, as Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, mérito, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, mérito, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, artigo 54 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em regime de tramitação ordinária e sujeito a apreciação conclusiva pelas comissões. O projeto recebeu pareceres favoráveis e fora aprovado pelas Comissões de Defesa dos Direitos das Mulheres e de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado, dentro das regras dessa Câmara. É o relatório. Voto do relator. Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade, técnica e legislativa do projeto 4614 de 2016, consoante artigo 24, inciso 2 e 54 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. É importante o que nós dizemos em termos do ritual que faz da qualidade dessa Câmara dos Deputados em relação à sua lei, respeitada em toda a sociedade. Em relação à iniciativa constitucional da proposição, não há óbvices. E, de acordo com o artigo 144, a Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social, pontos. Ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Portanto, compete à Polícia Federal no caso deste projeto que estamos analisando em pauta. No que diz respeito à juridicidade do projeto de lei 4614 de 2016, nada há a se objetar, já que seus textos inovam no ordenamento jurídico e não contrariam os princípios gerais do direito. Já a técnica legislativa empregada no âmbito da proposição legislativa se encontra integralmente, de acordo com os ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 107, de 26 de abril de 2001. Diante do exposto e dada a importância do tema, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 4614 de 2016, nesta data.